E aí pessoal, Varela trazendo mais um vídeo, já tô trazendo um videozinho curto aqui pra iniciantes mesmo que tá começando GTA V Online agora começa sem dinheiro, então vou tá mostrando aqui passo a passo aonde encontrar veículos aí, que vale aí um valorzinho até bom entre 14 a 16 ou até 18 mil, beleza? pra quem tá começando GTA agora aí, que começa sem dinheiro, sem nada isso aqui é uma dica pra tá pelo menos farmando um pouco de dinheiro pra iniciantes aí, beleza? então você vai vir aqui nessa localização aqui, tá? aonde eu tô, eu vou tá mostrando passo a passo aqui você vai tá pegando o seu veículo entre 22 horas do horário do GTA até as 2 da manhã, beleza? você vai tá fazendo esse, essa rota que eu vou tá ensinando aqui, ó você vai tá descendo por aqui, ó que tem os veículos aqui, um sentinel, um roxinho e o outro amarelo o amarelo vale um pouquinho menos de valor e o roxo um pouquinho mais, beleza? você vai vir aqui, subindo aqui bem devagarinho aqui, ó até, ele sempre spawna aqui nesse, nessa esquina aqui, ó pode ir vindo devagarinho vamos ver aqui, não spawnou ainda se não spawnar na primeira, você vai dar mais uma voltinha na quadra beleza? desce aqui novamente e aí sobe aqui novamente, ó sobe bem tranquilo aqui, sem pressa, né? que sempre ele spawna aqui o sentinel aqui, ó é um carrinho, ó que tem um precinho bom, entendeu? vale a pena aí não spawnou de novo vamos tentar novamente aqui o horário é esse, ó 23h37, horário do GTA vamos ver agora, com certeza vai spawnar aqui o veículo gratuito aqui, com certeza olha, spawnou aqui, ó, tá vendo? então você pode sair do seu carro é esses veículos aqui, ó é um veículo roxo esse roxinho vale um pouquinho mais e o amarelinho um pouquinho menos vamos ver quanto é que vale esse daqui então você pode estar fazendo você pode pegar esse veículo aqui que eu achei que eu encontrei pode estar levando na sua garagem ou pode estar vendendo ele, né? pra estar farmando dinheiro aí que todo iniciante que começa começa sem dinheiro, começa sem veículo tem os veículos gratuitos, né? mas o veículo gratuito você consegue ele gratuito vai vender não tem preço nenhum esse aqui pelo menos você encontra ele né? spawna aí na rua vocês acabaram de ver aí pra quem é iniciante mesmo, né? e aí o que isso vai fazer? você vai na oficina né? pode ser qualquer oficina e aí você pode estar vendendo pra farmar dinheiro ou armazenando nas suas garagens aí você pode ter aí, ó seis vagas nas suas garagens, né? pode estar armazenando e cada dia você pode estar vendendo os dois aí, ó de boa, tranquilo quer ver? vamos ver o valor disso daqui certinho eu não vou guardar isso aqui na minha garagem porque eu não tenho vaga na garagem no caso, né? mas você que é iniciante aí pode estar guardando na sua garagem aí, ó olha, um veículo muito bonito ele já vem tunadinho, ó né? é um carro aí pra você usar no dia a dia no GTA V Online, né? ou é um carrinho aí pra você tá guardando na garagem, né? e tá na sequência vendendo aí então eu vou vir aqui, ó vamos ver quanto que tá valendo esse sentinel pra quem é iniciante é interessante pelo menos fica com dinheiro aí armazenado aí, né? vou colocar pra vender, ó 17.420 não é muito? não, mas pra quem é iniciante 17.000 já ajuda bastante, né? comprar munição pras armas um colete, né? então você vai pegando ele aí e vai farmando o seu dinheiro aí beleza? então, pessoal espero que vocês gostem do vídeo aí né? quem não é inscrito no canal se inscreve deixa o like e compartilhe valeu? fui! e aí e aí Obrigado.